Bom dia, gente! Vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando sobre estudo dos sinais de uma função quadrática. Aí prestem atenção nos exemplos que eu vou passar agora. Deixa eu fixar aqui o vídeo. E vamos lá. Estudo dos sinais. O que é o estudo do sinal? É você dizer em que, para que valores, essa função vai admitir valores maiores do que zero, ou seja, positivos, e valores menores do que zero, ou seja, negativos. f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. Olha, o primeiro passo é a gente encontrar as raízes dessa função. O que são as raízes? As raízes são os números que tocam exatamente o eixo x. Então, como que a gente faz para encontrar os zeros de uma função quadrática? Basta pegar essa função e igualá-la a zero. Então, x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Aí, agora, a gente vai resolver delta e básica. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é 3. Então, delta é igual a 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 4. Agora que a gente achou o valor de delta, vamos achar Báscara e achar Chilin e Chijuaninhas. Então, menos B, então menos 4, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 4? É o 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, Chilin é igual a menos 4 mais 2, dividido por 2. Menos 4, mais 2. Menos 2. Menos 2. Aí, menos 2, dividido por 2. Menos 1. Menos 1. Estou fazendo direto essa parte que vocês já sabem. Aí, vamos calcular agora, Chijuaninhas. Chijuaninhas é igual a menos 4, menos 2, dividido por 2. Menos 4 por menos 2. E aí, gente, menos 4 por menos 2. Menos 6. Menos 6. Menos 6. Aí, menos 6, dividido por 2. Menos 3. Menos 3, exatamente. Pronto. Agora que a gente descobriu quem é o Chijuaninhas e o Chijuaninhas, e pelo valor de A, a gente sabe quando que essa função é crescente ou ela é decrescente. Aí, observem aí essa função. Ela é crescente ou ela é decrescente? Decrescente ou ela é decrescente? Decrescente ou ela é decrescente? Qual é o valor de A dela? 1. 1 é positivo ou negativo? Negativo ou positivo? 1 é positivo. Mesmo 10x é um quadrado. Então, o valor de A aí é 1. 1 é positivo. Logo, essa função, ela é crescente. Ou seja, a concavidade dela é para cima. E como eu falei para vocês, tudo que está acima do eixo X é positivo. Tudo que está abaixo do eixo X é negativo. Então, quem vai ser negativo? Essa partezinha daqui. E quem vai ser positivo? Tudo que está em cima, essa parte. Agora sim, nós vamos fazer o estudo do sinal. Eu sei que essa parábola tocou em dois pontos o eixo X, porque foi exatamente as duas raízes que a gente encontrou. Então, quem é esse ponto aqui? Menos 1. E esse daqui, até coloquei na condição errada. Esse para cá. Menos 3. Aí, o que a gente vai fazer agora? O estudo do sinal. Para que valores essa função assume valores positivos, negativos ou nulos? Prestem atenção. Para que valores essa função é igual a zero? Ou seja, f de X é igual a zero. Para que valores, gente? F de X é igual a zero para justamente os valores que a gente encontrou. O X linha e o X duas linhas. Essa função é nula, é igual a zero. Exatamente para esses valores. Para F de X igual a menos 1 e para igual a menos 3. Então, para X igual a menos 1 ou X igual a menos 3. Nessa parte aqui, alguma dúvida? Não. Nós temos três condições. A primeira foi para essa função ser nula. E sempre, gente. Sempre a função vai ser nula para os valores que você encontrou. De X linha e de X duas linhas. Agora, vamos ver para que valores essa função vai admitir valores positivos. Então, valores positivos é F de X maior do que zero. Nós temos três condições. Para essa função ser nula, igual a zero. Para essa função ser positiva, ou seja, maior do que zero. E para essa função ser menor que zero, ou seja, negativa. Aí, você vai olhar, gente. Para que valores essa função é positiva? Observe. Para que valores essa função é positiva? Onde que está o sinaizinho de mais? Não está aqui. E aqui? Aí, você vai olhar. Quem são esses números que estão aqui? São os números o quê? Maiores do que menos três, não é? Gente? Ó, os números que estão para cá. Não são os números maiores do que menos três? E quem são os números que estão aqui? Do outro lado? São os números o quê? Que são menores do que quem? Do que menos um. Então, para que valores essa função vai ser positiva? Para x maior que menos três. Ou x menor que menos um. Essa função, ela vai admitir valores positivos para os números menores do que menos um. E para os números maiores do que menos três. Até aqui. Tranquilo? Tranquilo. Aí, agora, a gente vai ver a última situação. A gente já viu para quando essa função for nula, para quando essa função for positiva. E agora, vamos ver para quando essa função terá valores negativos. F de x menor que zero. Vai ser para que valores? Observe, meu. Onde que está aqui valores negativos? É justamente no meio. No meio de quem? Do menos um e do três. Então, vai ser para... Aí você bota o x no meio. Por quê? É para x maior que menos um. E para x menor que menos três. Porque é exatamente esse valor que está no meio aqui. Entre menos um e menos três. Ou seja, x maior que menos um. E menor que menos três. Eu sei que não é de primeira tão fácil. Mas dá para entender. Então, eu vou fazer mais outros exemplos. Prestem atenção e copiem. Então, eu vou fazer mais um e-mail. E aí Por favor. E aí E aí E aí E aí Olha só. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Estou quase terminando no finalzinho. Obrigado. Obrigado. Próximo exemplo. F de x igual a menos x ao quadrado mais 4x. Menos x ao quadrado menos 3x menos 2. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez na outra. O primeiro passo é encontrar as raízes dessa equação. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Então, delta é igual. Quem é o valor de b? Menos 3. Então, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o valor de a? Menos 1 vezes quem é o valor de c? Menos 2. Então, delta é igual. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Delta é igual a 9 menos 8, 1. Agora que a gente achou o valor de delta, vai encontrar os valores de x linha e x duas linhas. Então, x é igual a menos. Só que o valor de b também é negativo. Então, a gente coloca entre parênteses. menos 3, mais ou menos, quem é a raiz quadrada de 1? O próprio 1, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Então, x linha é igual a menos com menos, mais. Então, 3, mais 1, dividido por menos 2. 3, mais 1, 4. 4, dividido por menos 2. Menos 2. Aí, x, duas linhas. 3, menos 1, dividido por menos 2. 3, menos 1. 2. 2, 2, 2 dividido por menos 2. Menos 1. Menos 1. Agora, observem. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente, porque o valor de a é negativo. Como ele é negativo, então, essa parábola será concavidade para baixo. Agora, vai ser assim. Aí, observem. Onde? Quem são as raízes dessa função? Menos 1 e menos 2. E aí, para que valores essa função vai ser igual a 0? Exatamente para esses números. Então, f de x igual a 0 é para quem? x igual a menos 1 ou x igual a menos 2. Aí, agora, ó. Tudo que está acima do eixo x é positivo. Tudo que está abaixo do eixo x é negativo. Então, para que valores essa função ela vai ser maior do que 0? Ou seja, ela vai ser positiva. Para quais valores? Para os que estão aqui no meio. Os números que estão entre menos 1 e menos 2. Aí, você bota o x no meio. Aí, x tem que ser o quê? Maior do que quem? Porque menos 1 e menos 2. Aí, x vai ser o quê? x vai ser maior que menos 2 e menor que menos 1. x tem que ser os números menores que menos 1 e maiores que menos 2. Aí, agora, por último para que valores essa função vai admitir ser negativa ou seja, os valores serem negativos menores do que 0. Vai ser para quais? São essa parte aqui. Os números que são menores do que menos 2 ou os números que são maiores do que menos 1. Então, aqui, para x menor que menos 2 ou x maior que menos 1. Observe que inverteu a posição quando a concavidade foi para baixo. ou são 1 onde que menos 1 Copy. 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 Obrigado. 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 Obrigado.